O acidente ocorreu nesta obra, localizada na região do Teatro, na Orrigon, na rua Jaciretã. Os trabalhadores atuavam na fase da fundação da construção, quando o muro acabou cedendo e atingindo um dos trabalhadores. Segundo populares, a vítima acabou atingida na perna, mas felizmente sem gravidade. O trabalhador foi identificado como Isgarel Zelinsky, de 40 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico.